É isso daí pessoal Em um daqueles dias com muita chuva Estamos passando na cidade de Umbuzeiro Como recentemente tem caído muita chuva por toda essa região Hoje amanheceu o sol querendo aparecer Mas passou algumas horas E haja chuva Lembrando que hoje é sábado Dia 4 de junho de 2022 E geralmente pessoal Final de semana a gente tira para dar uma volta para a nossa região E em seguida Postamos no canal para que você possa curtir Queremos agradecer a todos vocês Pela força, pela moral E já vamos nos aproximando do centro Umbuzeiro é uma cidade diferenciada com relação a chuva Porque é um pouco meio elevada Geralmente é muito difícil ter alargamento Também não tem rio nem riacho próximo Agora aquelas cidades que tem Corrego que passa por dentro Então é um pouco meio abaixo Com essa quantidade de chuva que vem caindo O risco De alargamento são muitos Inclusive a gente tem que ver Inclusive a gente já vê aí em algumas cidades Da nossa região Com muita chuva Com muita água Casas invadindo Caindo Algumas residências Algumas pessoas Infelizmente Perdendo A vida Mas é isso daí pessoal A vida que segue É isso daí pessoal Passando pelo centro Estamos terminando Mais esse vídeo Queremos agradecer a todos vocês Que chegam por aí Obrigado aí pela força Pela moral E vamos embora Se você não é inscrito ainda nesse canal Chega aí se inscrevendo Deixando aquele like Obrigado aí Valeu pessoal Vamos embora